E aí? Tudo bom? Filho, senta aí que a gente precisa conversar. Lá vem esses negócios aí. Fala aí, o que houve? Eu e seu pai, a gente quer se separar. Nunca vi vocês nem brigando. Por que vai terminar? O que é isso? É que a gente quer se separar de você, filho. Então vocês estão, tipo, me expulsando de casa, é isso? Não, a gente tá dando um ponto final em um relacionamento que já não tinha jeito há muito tempo. Mas você tem que entender que aborto é antes de eu nascer, né? Agora que eu já tô grande, não tem como deixar de ser meus pais. Eterno quanto durou, meu filho, eu acho que a gente tem que seguir caminhos diferentes. Você não é a mesma pessoa que eu conheci há 20 anos, filho. Porque eu era um bebê. Você era um bebê, mas você andava de mão dada comigo na rua, você sentava no meu colo, você me dava beijo sem ficar com vergonha que tá me dando beijo. Agora você só fica aí tomando esses banhos aí de 40 minutos aí, lavando esse seu pinto aí numa alta velocidade e jogando esse jogo de quê que é mesmo? De tiro aí, de legal, de cálter, sei lá o quê? E tocando essas guitarras aí, essa banda, esses maconistas da tua faculdade. Tudo bem aqui, meu pai? O que que é isso? Quem é esse cara? A gente também acabou conhecendo outra pessoa. Vocês adotaram um cara? A gente achou que você tava saindo com outros pais também. Aconteceu, a gente conheceu o Ronaldo num site de relacionamento, ele havia perdido os pais num acidente de carro, uma coisa levou a outra. Mãe, não precisa se estressar não, vou fazer uma coisa, eu vou lá pra fora, vocês conversem à vontade. Não, Júlio, você fica, porque essa aqui é a sua casa, esse aqui é o seu lar agora. E precisava apelar e dar minha camisa do Vasco pra ele? Mãe, eu fiz umas comprinhas, tá? Eu vou levar lá pra cozinha, que eu não quero arrumar dor de cabeça, não. Olha, o Ronaldo faz compra pra gente, ele sabe a data de aniversário da sua avó de cabeça. Exatamente. Fala comigo no WhatsApp, espera, eu dá um oi. É um amor incondicional, meu filho. Não é isso. Acabou? Acabou mesmo, tem tempo já, inclusive. Pode meter o pé, filandô, filandô. Eu não consigo fazer isso, não. Márcia, você segura essa emoção porque nós combinamos isso ontem o dia inteiro e hoje de manhã você não me expõe aqui agora. Vamos ficar com os três, então. Pelo amor de Deus. Peraí, que três? Que três tá acontecendo aqui? Que porra é essa? O que foi? Ah, vocês me enganaram, filhas da... Não, meu filho, o Gustavo sabe fazer salpicão. Salpicão? Eu faço farofa de ovo, porra, eu faço carinho recheado e escaralho com queijo de presunto. Você tem que entender. Dois malucos aqui, dois doentes, irmão. Não, não. Fala assim com a sua mãe. Ele fala assim o caralho pra mim, outra porra. Eu não sou mais caído em porra nenhuma, não. Sou Flamengo, filha da puta. Vai tomar no pulo. Ô, cara, que porra é essa aí? Calma, calma, calma. Não é nada disso que você tá pensando. Vocês tão vendo o programa de domingo junto. Esse aqui é o técnico da NET, veio consertar o decoder aí. Porra, esse técnico da NET é bom, né? Ele trabalha até fora dos pediços. Para com isso, porra, porra. Ô, Marcelo! Marcelo, pega a porra do Bob! Vai ficar assim! Vai ficar assim! Vai ficar assim! Cada um pro seu quarto, porra! Cada um pro seu quarto, você para!